Oi gente, tudo bem com vocês? Ó pessoal, hoje nós vamos fazer um cural de milho. Eu já tirei o milho dessas espigas e vou bater aqui no liquidificador com água. Bom gente, agora eu vou bater o nosso milho. Na peneira, gente, eu vou peneirar. Gente, eu passei tudo na peneira, agora na panela eu vou colocar um pouco de manteiga e vou colocar leite condensado. Gente, agora eu vou mexer até engrossar. Tá começando a engrossar, gente. Mexer bastante, gente, pra não grudar no fundo. Apaguei o fogo, gente, já está pronto. Olha, gente, que lindo. Você pode colocar a canela em pó em cima, fica muito bom também. Está pronto, gente. Espero que todos façam em casa. É muito bom, façam, gente. É bom demais. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de dar o like, de apertar o sininho, de compartilhar com os amigos. É muito importante, gente, pra ajudar nosso canal, pra que a gente possa fazer muitas receitinhas juntos. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.